Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil viscerá levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão das dores, pois assim dá a ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Os que confiam no Senhor serão como um monte de cião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as suas mãos para a iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração, quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los às o Senhor com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Tchau. 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 Tchau.